O sol resplandece ao seu redor, ao meu redor A voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai mudar pelo céu azul, pelo céu azul E vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Só lava, vai espalhar Pela toda a força do dragão Xala, exala Não importa o que aconteça Se ele vem, tem a força e o poder Xala Exala É louco, vários bagulho